Olá, tudo bem com você? Bora lá para mais um modelo lindão, bem diferente aqui do canal Artes da Mari, mais uma criação lindíssima. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Artes da Mari. Já vai deixando seu like, seu comentário, curtindo o vídeo, se inscrevendo se não é inscrito e dá sempre aquela espiadinha na descrição do vídeo, que lá sempre tem a listra de material para você, tá bom? Bora lá para o passo a passo a belezura de hoje. Hoje nós vamos fazer um pano de prato, gente, de copa, né, de luxo, mas nós vamos fazer uma posição diferente, tá? Deixa eu catar aqui meus material, porque está tudo detalhado para vocês na descrição. Ó, eu fiz bainha, eu corto meus panos com cinquenta e quatro, tá? Às vezes com cinquenta, a maioria das vezes com cinquenta e quatro. Eu fiz bainha aqui, na medida de cinquenta e quatro, e aqui também, dos dois lados, na medida de cinquenta e quatro. Que nós vamos fazer um barrado diferente, nós vamos fazer desse lado aqui, ó. Fica um pano grande, lindo, e nós vamos fazer desse lado aqui, tá? Vou colocar um alfinete aqui em cima para marcar o meio, para mim pôr o ganchinho bem no meio depois, tá? Aqui, está dando para elas verem aqui, né, produção? Dá um oi para as meninas. Um oi. Um oi. Aí nós vamos trabalhar... Gente, tem vídeo aqui no canal ensinando só a fazer bainha, viu? Então, corre aí e dá aquela espiadinha. O meu barrado tem quinze de largura, tá? Vinquei no meio, ó. Vou aqui no ferro, produção. Vinquei no meio, tá dando para elas verem aí? Só dá uma giradinha. Tá. E vou dobrar novamente, ó. Aí vem cá, que é importante aqui para elas. Ó, aqui tá um meio, certo? Eu tenho, acho que eu vou fazer para cá. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer esse recorte. Porque se eu fizer para cá, aí depois esse aqui vai sair diferente. E eu queria recortes iguais, gato. Como é que eu vou fazer para ficar recorte igual? Vou juntar os meios. Ó. Aqui tá um meio, vou juntar esse com esse, ó. E esse com esse. Eu vou tentar juntar os três meios. Onde eu vinquei, ó. Coloca a partezinha que eu vinquei um em cima da outra, ó. Que vai dar boa. Tá? Isso aqui. Aí eu vou fazer... Vou dobrar de novo. Não tenho a mínima ideia o que vai sair disso aqui. Aqui, ó. Não posso ir até o final, tá vendo aqui a dobra, ó? Deixa eu fazer isso aí do jeito mais fácil, gente. Tá muito difícil para vocês. É que eu quero fazer, ó, um biquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Eu quero três biquinhos, entendeu? Deixa eu pegar a minha caninha. Faz um molde. Moldezinho, né, produção? E divide cada lugar. Ah, mas eu não gosto de fazer molde para recorte assim, produção. Eu gosto de dar tesourada mesmo. Vamos lá, com a cara e a coragem, gente. Vamos ver. O que sair, sair, vai ficar show do mesmo jeito. Ó, dobrei no meio. Pronto. Vou vir aqui, ó. Vou abrir. Se eu não gostar... É isso que eu quero, galera. Agora aqui de novo, ó. É isso aqui. Porque tem um lacinho que vai aqui, delicadinho. Seis centímetros. Ó. Vem cá, ó. Seis centímetros, ó. Aí, moleque! É isso aqui. Aqui no outro. É só colocar aqui em cima, ó. Recortindo o outro aqui, ó. Aí, galera. É isso aqui que eu queria, ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui. Por quê? Em cada meinho desse daí... Ó. Vai uma gracinha dessa aqui, ó. Ó. Só que eu ainda quero pôr uma rendinha aqui, produção. Ó, vou pôr uma rendinha aqui ainda, ó. Vamos lá pra máquina? Pra nós não perder tempo? Pra nós não perder tempo. Porque essa rendinha aqui, ela tem que ir primeiro. Deixa eu pegar o pôr pra depois pôr o pano. Ó. Aí vem desde ali do comecinho, ó. Vou vir com a costura na beiradinha, essa rendinha. Viu, gente? É na beiradinha. Ó, quando precisar, eu vou dar... Vou dar uma preguinha nela. Porque tem lugar que vai precisar. Aí a outra vai ser aqui bem no... No reguinho aqui. No reguinho, na curvinha. Como você queira colocar aí. Aí aqui tem que ter umas três aqui no reguinho, viu? Ó, três no reguinho. Na curvinha, é mais fácil, né? É, na curvinha. É. A produção se incomodou com o reguinho ali. É na curvinha, tá? Não, a pronúncia é certa, né? É. Na curvinha. São três curvinhas, tá, gente? Ali eu fiz aqui, não precisou. Ali eu fiz umas preguinhas. Onde você achar que dá pra... Que precisa, você faz. Onde você achar que não precisa, que veio legal, não faz, tá? Aí, você percebeu aí que é o lado direito, né? Do barrado, né? Galerinha. Ó, aqui na curvinha, é três, tá? Você faz três, uma em cima da outra. Que é pra poder fazer a curvinha certinha. Fazer uma aqui. Nem sempre é necessário, né? A gente vai fazendo onde vê que é necessário. Aqui é bem na curvinha. Faço uma. É que é preguinha pequenininha, viu, gente? Não é nada muito grande, não. Coisa aí de um centímetro, meio centímetro, tá? Isso aqui veio muito. Vamos cortar cá. Desmanchar. Deixa eu dar um retrocesso aqui pra trás. Pra desmanchar esse pontinho que veio aqui, onde ele não era pra vir. Pronto. Vira pra cá, rendinha. Dá uma preguinha aqui na frente. Dá outra aqui. Fazer bem a curvinha aqui. Ó. Aí aqui finaliza a ré. Tudo na beiradinha, tá, gente? Eita, que foi bastante rendinha. Ó, é isso aqui. Agora vamos lá na mesa, produção. Faz as meninas cá. E agora aqui, ó. Nós vamos pegar o lado avesso do pano. Vocês já entenderam que nós estamos trabalhando com o lado contrário do pano, né? Aí vamos pegar aqui, ó. Avesso do pano com o direito do barrado. Vai sobrar nas laterais pra gente dar acabamento, tá? Uns dois, um centímetro e meio, mais ou menos, aí em cada lateral vai sobrar. Aí eu vou finitar, ó. Com a curvinha rente aqui embaixo, tá? E daí nós vamos perder bem pouco do pano. Nós vamos perder só as entradinhas mesmo aqui do... Da curvinha, tá? Ó, termina bem ali e rente embaixo. Já vamos pra máquina, produção. E foi só pra poder alfinetar. Certinho. Ó, aqui, ó. Eu já vou dobrar o excesso, tá? Essa rendinha, ela vai ficar... Não sei se pra cima ou pra baixo. Vamos ver a hora que virar, tá? O lado que ela ficar, ela vai... Ela vai que virar, ela vai ficar. E tá ótimo. Ó. Bem aqui, largura do pezinho da máquina. Eu acho que ela vai ficar pra cima, né? É, se ficar pra cima, vai ficar bonitinho. Se ficar pra baixo também. Aí vai girando a peça, né? Sempre na largura do pezinho da máquina. Esquece essa costurinha aí da cianinha. Tá? Agora nós vamos seguir largura, pezinho de máquina. Essa cianinha aqui é só pra dar um charme no lacinho. Pra poder destacar mais ainda o lacinho. Então, vamos lá. Ó, aqui eu também vou dobrar o excesso, rente com a bainha, tá? Agora nós vamos refilar, tá? Com cuidado pra não cortar a costura. Essa que a gente fez na largura do pezinho da máquina. Essa que a gente fez na beiradinha, não tem problema se cortar ela, tá? E essa aí foi só pra prender a rendinha. E essa... Esse recorte aqui, refilar na verdade, né? É importante pra ficar bonito o trabalho na hora que a gente virar, tá? Não tem essa tesoura de picotar, vem com a tesoura normal. Depois dá aqueles piquezinhos na volta toda do trabalho, tá? E vai ficar bom também. Não vai deixar de fazer porque não tem a tesoura. Não quero rebater a costura aqui embaixo. Então, eu não corto muito rente, tá? Eu corto sempre deixando uma margem. A perca do recorte do pano é muito pouca. E faz uma diferença danada. Lá não ferra agora, produção. Faz uma diferença danada no modelo. Aí, espetei minha barriga aqui no avental, no coisinho de cima. Ó, agora nós vamos puxar aqui, ó, tá? Ó, virar pro lado direito. Você falou que a rendinha ia ficar pra baixo ou ia ficar pra cima, produção? Falei que ia ficar pra cima. Vamos ver se eu acertei. Ficou pra baixo. Mas eu queria pra baixo mesmo. Vai dar um charmezinho, entendeu? Bem delicadinho. Ah, e aí aqui, ó, tem um detalhe. Mas como ela é bem fininha, a gente só vira ela aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra elas. Ó, tá vendo aqui, ó, que ela fica pra cima no final do acabamento? Como ela é fininha, não tem problema ficar franzidinha aqui, ó. Você dá uma viradinha assim pra baixo, ó, que não vai ter B.O. nenhum aqui, tá? Como ela é só uma coisinha de nada, só pra dar um charmezinho. Aqui eu vou dar uma passadinha, gente, mas tem ainda o bordadinho inglês que a gente vai pôr em cima, galera. Aí eu tô indo indecisa. Como é que eu vou fazer aqui? Vou dar aquela passadinha no pano, né, pra ficar bem lateral, legal. E a gente vem cá. Não quero rebater costura aqui nessa rendinha, viu? A ideia é que ela ficasse assim mesmo, ela é estreitinha, é só uma graça, só pra dar uma graça aí. Não é nada muito, ó. Aí aqui vai ficar assim mesmo, meio repuxadinha aqui, né, porque ela teria que ficar pra cima e eu tô puxando ela pra baixo. Então é normal isso aí. Ó, como ela é delicadinha, não faz nem diferença aí. Ó, aí tem que ter cuidado com o ferro nessa rendinha, porque ela queima, viu? Bom, eu acho que queima, vamos ver? Queima não. Não precisa de algodão, né, também? É sintético, mas eu acho que é um sintético que suporta ferro, entendeu? Ela ficou meio assim, porque eu não dei preguinha na volta toda, tá? Mas eu queria assim mesmo. Mas fica legal o detalhe. Pra mim não tem problema nenhum ela ficar assim. Só acertar certinho aqui. Ah, lateral. Galera, aqui tem que ficar certinho, senão, valeu. Dá que ela tá lagada no ferro. E isso aqui, ó, tá? Aí, ó, só pra vocês verem a ideia, ó. É isso aqui que eu queria, ó. Ó a delicadeza disso, ó. Tá vendo? Vai os três, ó. Só que tem mais coisa aqui, galera. Aqui vai o bordadinho inglês azul, só que ele vai virar pra cima, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou alfinetar aqui, ó. Os meirinho aqui, porque tá bem certinho isso aqui, tá? Aqui eu vou colocar um alfinete na lateral, que tá bem certinho. Não quero mais mexer aqui. Ó. Eu vou prender aqui essas laterais. Nós vamos trabalhar com o bordadinho inglês aqui. E o que que eu vou fazer com ele aqui? Por quê? Eu quero colocar ele franzidinho aqui, produção. Só que eu não quero ele pra baixo, que pra baixo fica apagado. Ele pra cima, pra arriba. Quero ele pra arriba. Ariba. Então, nós vamos vir aqui, ó. Vamos lá na máquina, que elas já vão entender. Direto aqui no pano. Vou virar aqui pra dentro, ó. Vou virar aqui coisa de... Deixa eu ver. Ah, eu vou virar, mas não posso costurar no pano. Aham. Vou deixar aqui, ó. Vou jogar o pano pra baixo e o barradinho pra cima. Só que daí eu tenho que colocar o direito com direito, o bordadinho inglês, tá? Deixa eu ver aqui o lado direito certo esse negócio. Esse. Ó, direito com direito. Eu acho que com a cianinha embutida aqui, hum, produção. Ó, antes de tudo, gente, ó, eu vou com a cianinha, ó. Vermelho. Antes de tudo, tá? Não coloca muito na beiradinha, tá? Porque vai virar um tanto aqui. Ó, aí dá certinho o tanto pra virar. Aí, dá um retrocessozinho bem gentil, bem discreto. Aí nós vem com o bordado inglês. Direito com direito, né? De novo, vou caçar aqui o direito. Vem desde o comecinho do barrado ali, ó. Quem vai dar o tanto certo de virar. Aí vem passando a costura. Só que eu venho dando preguias, galera. Não é reto. Vem dando umas preguinhas. O bordadinho, a cianinha, vai aparecer pouca coisa. Bem discreto, tá, gente? Ó. A quantidade aí, na descrição do vídeo, dá certinho pra fazer toda extensão aqui, o bordado inglês, tá? Eu tô colocando ele um pouquinho acima. Pra poder ficar com acabamento bom, tá? Eu consigo visualizar a costura da cianinha lá embaixo. Eu consigo aqui. Aí eu venho tentando passar a costura em cima da de baixo. Pra hora que virar, não aparecer, tá? Gente, um pano desse é muito acabamento, é muito bonito, é muito caprichado. Você não vai vender um pano desse a 15, 20 reais, tá? Não fiz custo não, mas eu acho que 15, 20 reais tá pouco. Então, você faça certinho o custo aí das peças pra vender. Pra não ter preju... Isso. O pouquinho que aparecer da cianinha já vai dar o charme, viu? Já vai dar o tchan, tcharorã, tchan, tchan. Aqui eu não vou dar... Vou dar a última preguinha. Ó, deu certinho, tá? A quantidade de bordado inglês... De... É, bordado inglês aí, certinho. Agora nós vai no ferro de novo, profissão. Quem chega a brilhar? Ó. Agora é isso aqui, galera, ó. Vai virar, ó. Tchuf! Ó. Não. Olha isso. Ó. Que show! Eu não falei que o pouquinho que aparecesse do bordado inglês já ia ficar show. Hum? Com a cianinha. Já ia ficar um show. Tem um detalhezinho aqui do bordado inglês que eu vou falar pra vocês. É na hora, depois, que eu vou fazer. Nossa, que lindo! Que lindo, galera! Goste! Goste! É, vou ter que pôr linha azul. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui. Linha azul, produção. Em cima. Vamos lá pra máquina? Vou pôr linha azul. Nossa, o duro é que eu não tenho um azul. Esse é muito escuro, ó. Aquele lá. Aquele lá. Não, não, não tem. Um azul... Mais nesse azul aí... Não vai ter, galera. Mais se aproxima esse aqui. Mais claro que esse aí. Até poderia vir a linha branca aí, mas tem um detalhe da lateral que eu vou ter que dar um acabamentozinho aí nesse bordado inglês, e daí a linha branca vai ficar horrível. Horrível, horrível. Ah, embaixo eu mantive a linha branca, tá, gente? Daí, aqui é assim, ó. Vou tirar esse primeiro alfinete. Ó, deixa eu dar o recado aqui. O correto aqui era ter feito bainha no bordado inglês dos dois lados. Como eu não fiz, eu vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar novamente pra ficar embutido, tá? Ó. Daí, a hora que eu passo o bico, a costurinha aqui, ó. Daí, a hora que eu subi com a costura, aí fica ok. Aí, eu vou vir aqui desde aqui de baixo, ó, com retrocesso pra começar. Costura na beiradinha. Aí, aqui eu fiz a dobrinha, né, ó. Dobra uma vez. Dobra novamente. Que é a hora que eu passar a costura aqui na beiradinha, ó. Aí, vai ficar com acabamento o... Bordado inglês, tá? Aí, eu venho até aqui no final, ó. Dou um, dois pontinhos. E desço com a costura novamente, ó. E vou parar aqui embaixo da cianinha. Dou um retrocessozinho dos pontinhos pra trás. Dessa maneira, aqui ficou com acabamento embutido, tá? E aqui no cantinho embaixo, ó. A cianinha fica dobradinha assim mesmo, tá? Essa cianinha aí é só pra dar uma graça. Aí, aqui, ó. O bordado inglês tá vincado pra baixo, né? O acabamento, né? Vou tirando os alfinetes aqui, ó. E puxando aqui certinho. Pra não ficar... Muito fofo isso aqui. Sigo com a costura na beiradinha. Ó, tirando. Ficou bom com o azul, esse azul, né, produção? Ficou. Ai, bem que eu tô sentindo que tá grosso. Vocês querem ver a cagada que a Mari fez? Hum. Vou mostrar. Ó, costurei um pedaço do pano. Tô vendo que o negócio tá grosso, tá grosso, tá grosso. Conta aí pra mim se você já fez isso. Ai, que ódio. Que ódio. Vamos voltar lá atrás. Tem que fazer a emenda que eu não gosto. A emenda que eu não gosto, eu vou ter que fazer. Vamos abrir bem aqui, né, Mari? Por favor, minha tia. Vamos fazer caca de novo. Deixa eu olhar. Agora eu tô cabreira, agora. Certinho, retinho. Já posso tirar isso aqui, também. Aí, aqui tem o detalhezinho do... Tem aquele detalhezinho que nós vamos fazer no... Gordado inglês, igual a gente fez do outro lado, lembra? Foi a solução que eu encontrei pra dar acabamento aqui nessa galera. Aqui, ó. Vou baixar a agulha. Aí, eu vou fazer igualzinho que eu fiz do outro lado, ó. Dobro uma vez, dobro duas. Tá certinho ali. Vou subir aqui, ó. Antes de finalizar, ó. Vou subir aqui, ó. Presta atenção. Fiz igualzinho, eu fiz do outro lado, ó. Fica uma costurinha a mais aqui na lateral? Fica, mas pelo menos fica com acabamento, né, gente? O importante é o quê? O acabamento. Vou acertar aqui, ó, retinho. Aqui nós desce na beiradinha, ó. Beleza pura com mistura. Isso aí, galera. Nós dá jeito pra tudo. Se você fizer bainha nos duas pontas do bordado inglês antes, não precisa fazer essa costurinha aqui. Tá? Ó, mostra aqui de pertinho pra elas, profissão, pra elas entenderem. Ó. Mostrou. Tá? E aqui, ó, tudo embutido, galera, ó. Show de bola. Nossa, que peça linda. Aí, pensa que acabou? Não. Não acabou, porque tem um acabamento aqui de cima, galera, ó. Já vou fazer o ganchinho e colocar ele aqui já no meio. No meio do pano, deixa eu medir aqui. Esse aqui tá lindo pra você pôr em cima do fogão, viu, gente? É, isso que eu imaginei agora. Tá lindo pra você pôr em cima do fogão, esse pano aqui. Vou manter o branco embaixo ali, só pra mim fazer o ganchinho, já eu troco de linha. Fogão, acho que até o fogão de seis bocas dá pra pôr. Ó, eu vou vincar isso aí lá no ferro, pra ficar mais fácil aqui pra mim. Mais fácil e mais rápido. Só vou trocar a linha aqui um segundo. Daí não dá pra mim pôr linha azul nesse acabamento aqui em cima. Aí tem que ser com a branca. Vou colocar a peça multiuso isso aqui pra você, viu? Porque tá legal com o fogão esse aqui. E é um pano de prato, né? Vamos lá no ferro, produção? Faz as medidas aí. Ó, esse meu barradinho aqui, ó, pra dar acabamento lá em cima, cinco centímetros, tá? Vou vincar aqui meio centímetro, ó. Não vai ser nem um centímetro, vai ser meio, ó. Porque aí na hora de eu costurar lá, fica mais fácil. Se você faz esse trabalhinho aqui antes de vir no ferro, tá? E vincar aqui, ó. É muito mais rápido lá. Bora lá? Bora lá, galera? Bora lá, galera? Ó, aqui tá o meio do pano que eu vinquei. Tá no avesso da peça, tá, gente? Já vou pôr aqui, ó, o ganchinho. Deixa eu passar a costurinha nele aqui no meio. Ao invés de só alfinetar. Ele já fica presinho aqui, ó. Pronto. Bem no meio do pano. Aí, aqui a gente vem o lado que a gente não vincou, dobra um centímetro. Coloca a cabeça do pano com o direito do barradinho. Largura do pezinho da máquina. Retrocesso pra começar. E chama na costura, galera. Chama na costura com força, ó. Já passou ali no ganchinho, ó. Que é rapidão, ó. Tiro o excesso. Sempre prefiro deixar sobrando do que faltando. Se sobrar, a gente corte. Se faltar, tem que ficar fazendo remeto. Vou tirar um pouquinho aqui, porque ficou pontudo. Deixa eu ver o outro lado também. Ficar retinho, fica melhor pra dar acabamento. Aí, nós vamos virar aqui, ó. Deixa o ganchinho pra baixo. Joga todo mundo pro lado do barradinho. Que é mais estreitinho, mas é um barradinho. Então, eu não vou tratar como viés. É um barradinho aqui em cima. Saúde, produção, amiga. Começa com a costura aqui da lateral, ó. Você vê quando eu falei que ia vincar e ia ser mais rápido? É isso aqui que eu tô falando agora, ó. Você só vai acertando, ó. Pera aí que tem uma pontinha exibida aqui, que vai ficar pra fora. Vai pra dentro pra encherida. Ó. Aí, vem com a costura, ó. Já eu mostro pra você que fica aquela marginzinha do lado avesso com a marihama, né? Eu acho muito bonito essa... O ganchinho mantém ele lá pra baixo, escondido. Ele não precisa aparecer. Ó. Ah, só que aqui, como o barradinho é mais largo, eu vou ter que pôr ele pra cima. Só até eu passar aqui. Se não, eu ia costurar ele de novo. Ia ficar muito largo. Ele ia ficar muito pequeno, esquisito aí. Então, nesse caso aqui, com o barradinho mais larguinho, aí põe ele pra cima na hora de passar ali. Já vou vir aqui pro final, ó. Tudo vincadinho, gente, ó. É beleza pura. Muito mais rápido, ó. Vai acertando, ó. E chamando na costura. Olha aí que beleza, ó. Certinho. Aí, ó. Vira aqui, ó. Finaliza na lateral. Abre a imagem aí pra elas verem a produção, que ainda faltam os laços. Tem laço com força hoje, hein? Nós vamos decidir aqui o que nós vamos fazer com os laços. Olha isso, gente. Que peça mais show. Dá nem pra mostrar inteiro. Que é o pano no lado contrário, né? O que você achou, hein? Ó, agora eu fiz esse laço aqui, eu tô pensando em pôr ele aqui em cima, ó. Eu acho que aí no ganchinho. No ganchinho, ó. De os pequenininhos aqui. É isso mesmo que eu vou fazer. Aqui, ó. Colocar ele aqui no ganchinho. Coloquei o ganchinho ali pra cima. Depois eu costuro o meinho dele. Bem caprichado com a agulha de mão. Nossa, esse aqui ficou show, hein? Superou as expectativas da Maris aqui. Ainda faltam os lacinhos aqui de baixo, os três. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho eu coloco, ó. Vai dar todo o charme aí, ó. Lembra que eu falei que a cianinha aqui em cima ia ser o tchan, 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 tchan? E foi, ó. Deu o ar da graça. Rapidinho eu costuro os lacinhos aqui e a gente finaliza. Lacinha pequenininha, ó. E vai ser bem aqui, ó. Passo a agulha lá por dentro pra não aparecer a pontinha... Pontinha da agulha. Ó. Aí, dou uns pontinhos bem pequenininho... Pra não mostrar a linha branca aqui desse lado. Ó. Delicadinho, né? Bem delicado. Ele é pequenininho, dois pontinhos bem dado. Já tá ok. Aí, que graça. Não deu um tchan, tchararã, tchan, tchan? Esse aqui é lacinho de gorgurão, tá, gente? Eu comprei pronto, mas se você quiser fazer seus próprios lacinhos... É lacinho de gorgurão. Pode ser também de fita, tá? Não precisa ser... Gorgurão, não. Eu comprei esse pacotinho, achei bem interessante. Eu acho que eu vou comprar de outras cores. Eu tô usando bastante pra enfeitar as peças. Fica muito bonito. Ó, tá vendo? Pontinho pequenininho. Pera aí que deu uma embolada aqui. Vamos desembolar o trem aqui, não pode deixar embolado. Pronto. Só mais um. Vamos finalizar junto. Ó. Aí, esse aqui caiu a pedrinha. Depois eu coloco a perolinha aí no meio. Uma coisa eu troco ele. Depois eu troco ele. Vamos só pra nós finalizar. Ele caiu a pedrinha do meio. Vou deixar só pra finalizar. Depois eu troco. E aí, eu vou fazer o que eu troco. E aí, eu vou fazer o que eu troco. Quer ver onde eu ponho a agulha? Que essas lacinhas é na cola quente que eles fazem. Essa agulha minha tá meio embolada. Tem que puxar daquele puxão bruto pra não ficar nó. Vamos finalizar? Eu acho melhor nós finalizar lá na mesa que dá pra ver inteiro, por favor. Como é uma peça um pouco maior, né? Nossa, gente. É assim mesmo, viu? A rendinha, ela fica assim mesmo. É só pra dar um charme. Ele falta aquela passada básica, né? Olha isso aqui. Deixa eu ver a imagem aí. As meninas. As meninas tão vendo? É sempre diferente, né? Nossa, que show. Tem que fazer assim a produção. Olha que lindo, gente. Deixa aí nos comentários o que você achou. Pendura aí, produção, pra me mostrar. Vem pra trás de mim aqui. Pra me mostrar aqui com as meninas. Como que fica pendurado, gente. Vou mostrar cá pra vocês. Olha isso. Ó. O lacinho ali, ó. Ó que lindo que fica. Aí você ajeita, né? Do jeito que você... Olha isso. Quer dar um tchau pras meninas, produção? Tchau, tchau. Esse foi o projeto de hoje, gente. Beijo, beijo. Até nossa próxima aventura. Nossa próxima arte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.